Se acertar headshot ta matando bem Que bicho, robozinho? É, o robozinho voador lá Tá vindo já há um tempão, quase todo round eu peguei Sim, sim, faz tempo já, mas eu quero dizer que fica chato Atrapalha pra caralho Uh, subi de level Tô certo, tu pode sair daqui, por favor? Se você falar fodeu, vou morrer ou não vou voltar não Igual eu voltei da última vez agora, seu arrombado Eita, droga Vem que o round agora é absurdamente grande Só que salva um então, se a gente for realmente fazer easter egg tem que salvar um esse round Sem exceções Onde é que é o speedcaller? Agora tem Calma, espera o final do round Speedcaller é completamente do outro lado do mapa Mano, esse mapa não é difícil de entender, tipo Partindo do princípio que a Kuda é o centro Ó, aqui onde eu tô, seu Seth Você tá vendo que você tá na frente da ponte, né? Aqui onde eu tô é tipo o lado direito do mapa E o lado lá pra onde o colono tá, que é a outra ponte, é o lado esquerdo do mapa Então você entende o mapa como isso, tá ligado? Tipo a Kuda é o centro Tem o lado direito e tem o lado esquerdo Eita porra, o colono caiu E olha que delícia o meu chiclete Aftertaste Ah, você tava de aftertaste E o speedcaller é pra cá onde o colono tá? Não, é pro meu lado Pro meu lado do mapa O lado do colono é onde tem o double tap Aí o meu lado aqui é onde tem o speedcaller Ah não, tem um aqui, tem um aqui Alguém tem mais zumbi aí ou não? Não Então tô com o último, beleza Quera aí, me guia aí no double tap Vem cá, vem cá, vem cá E a gente desce Se eu for reto aqui, ó Eu dou lá no Dragon Command Você dá lá? Não, não é pra lá não Não é pra lá não Volta, volta Terminou os zumbis? Terminou, tô com o último Tá, eu vou pegar o oscudo É, ali em cima, acabei de ver É, você entra aqui, sobe a rampa aí E você vai sair nele Ahn Tá, então vamos fazer o próximo passo de série Quando todo mundo estiver pronto, avisa que eu vou colocar cada um num lugar Pra vocês ficarem mijando Eu tô 100% pronto Ótimo O colono tá pronto? Calma que eu tenho que pegar o escudo Tá, sou 7, já vem aqui, me segue aqui Peguei o escudo Ahn Você vai ficar Aqui ó, de olho nessa paradinha aqui Tá vendo esse negócio aí? É uma válvula Certo? Uhum Você vai ficar de olho nela Ok? E eu já te explico o porquê Deixa eu botar os caras nas outras válvulas Não tira o olho dela, tá? Ok Alguém tá com o zumbi aí? Não sei Não, é, tem que ficar de olho onde vai Ah, tá comigo Tá comigo, tá comigo É segura então dá uma lujada Ah não, aqui é o dragon command Vem comigo aqui, Ludgero Eu tô procurando Ahn, você fica de olho Nessa válvula que tem aqui ó Aqui ó, aqui ó, nessa parede Aham, eu já vi, já vi Ahn Tá, cadê o colono? Eu tô procurando o... o... Carregar rápido Ah, meu Deus Ah, lembrei, lembrei, lembrei Ah, já achei, já achei Aqui ó, acho que eu vou achar Ah, achei É aí mesmo Pra o set voltar também, né? Tá, pra onde é que eu vou ficar? Ahn... Vem aqui pro dragon command Cê vai ficar lá onde cê fica mesmo E aí o teu objetivo é ficar... Não vai matar esses zumbis senão eu te... Caramba, hein Eu te caramba Cê tem que ficar de olho numa válvula lá Que tem lá Cadê o zumbi? Ai meu Deus, cadê o zumbi? Ah, tá aqui Onde é que tá minha válvula? Fica lá onde cê faz círculo mesmo Fica lá onde cê faz círculo mesmo Lá embaixo, do lado da janela Vem cá Tá aqui, né? Aqui, tá aqui, tá aqui Ah, fica de olho nela O que eu tenho que fazer? Não, o objetivo aqui É vocês ficarem... Eu preciso saber onde... Em qual válvula vai aparecer a luz verde Certo? Então se forem alguma das que vocês estão Cês me avisam Se não forem eu vou... As faltam e aí eu vou descobrir Colô, não vou te deixar com o zumbi aqui Pode ser... A válvula fica apontada num número diferente? Não, então... A luz que vai aparecer É em cima desse círculo aí Onde tem os números, tá ligado? Tem uma luzinha que vai acender Se ela tiver azul, ok A sua válvula não é a certa Se tiver verde, cê me avisa Aí, quando eu souber qual válvula tem a luz verde Eu vou olhar uma tabelinha aqui Pra eu saber quais números têm que ser colocados Em quais válvulas Daí eu vou falar pra vocês E aí vocês colocam Entendeu? Simples assim Só invocar o dragão Cadê o seu set? O set foi mijar ou foi cagar, mano? Tá com o zumbi, né colono? Zumbi Ótimo Só confirmar que o cilindro tá aqui no Dragon Command mesmo Aqui, beleza Eu tenho que te dizer se tá verde ou se tá azul, é isso? É, se tiver verde, cê me avisa Se não tiver verde, cê não precisa nem falar nada Deixa eu ir lá pro tec a punch quando sou set e não volto A azul da minha ray gun A azul da minha ray gun Ela só atrasa o zumbi Então eu posso dar um tiro nele que só vai atrasar ele com a azul, é isso? Aquilo não é azul, aquilo é amarelo, mas sim, atrasa o zumbi Não, cara, eu tenho uma arma azul e uma arma verde Ah tá, a cor da ray gun, entendi É, o tiro é amarelo Mas sim, é A ray gun da mão esquerda, ela só atrasa o zumbi Tipo, se ele passar naquele vortex ali, ele vai ficar meio lento Mas não mata Pronto, voltei, só falta eu? Só falta você Falta a tua Então vambora O set, cê tá na válvula aí que eu te deixei? Uhum Tá, o objetivo aqui é o seguinte Caralho, eu matei o zumbi sem querer Eu atirei, eu tiro azul nele Não foi por mal Porque o mission complete Tá de sacanagem, Colón Desculpa Eu pensei que ele perdeu a cabeça Puta que pariu Eu atirei, eu tiro azul Eu atirei, eu tiro azul, ele perdeu a cabeça Ah, mas por que que cê ficou atirando? Que que aconteceu, virou round? Eu não fiquei atirando, mentira Claro que o Colón é um idiota Puta merda Eu continuo olhando pra válvula Três anos de preparação Ah Para que todo mundo morra agora e a gente perco o mapa Malucu Como é que você fez de propósito pra me estressar, Colón? Não foi de propósito pra te estressar, foi sem querer, crendo Eu fiz um max ammo, velho É, eu to decente de munição, mas não sei se termina esse round não, hein Bom, Colón não termina Ele deve estar de aftertaste ainda, o nu já tinha acabado Ele usou uma vez, né? Não, ainda tem aftertaste, pode vim, pode vim, pode vim Não, pode vim, né, tem uma galera aqui Tô indo, tô indo Tenta não, tenta não matar os zumbis que forem pra vocês aí Tá Aqui eu não tenho muito espaço pra circular não Tem que vir rápido o resto, tem que vir muito rápido Tô pegando, cala a boca Devia te deixar morto pra se apreender Acabando minha munição, hein Muito obrigado, aftertaste aqui na galera Meu escudo tá quase quebrado, deixa eu ver se consigo fazer eles quebrarem aqui Aí, quebrou Mas ele não mata todos os zumbis nesse tiro não, hein Não mata, porra, não é tão forte assim, ele ajuda Ideal com ela mesmo é ser spamar o tiro da mão direita Alguém por favor, Max, obrigado Caralho, boboquinha Você tá tendo meus colegas Ah, achei, ainda tô de olho aqui, não me movi o round inteiro Não, aí cê não precisa ficar mais na... Nossa, cê tá aí ainda, não precisa zumbis Coitado Pode ir embora, pode ir embora Não, mas essa tá easy Eu só tô tendo, eu não fiz merda Pô, beleza, é que ainda é muito bom pra ficar mesmo Aí cê tá ligado que tem uma ponte aí na sua frente aí, que cê pode usar pra atravessar, caso de merda Cê paga 250 e cê passa E então, 250 Quanto que é? 500 Ah é? Pô Porque tu já usou, né Ah, é porque eu jogo muito solo, eu joguei muito solo nesse mapa No solo é mais barato mesmo, eu acho as paradas Eu percebi que no co-op tudo é 250 mais caro Caralho, o dragão agora ele vem, né Terceira Terceira Segunda ou terceira vez que ele vem nesse round pra mim Vai tomar no cu, velho Eu não queria se fizesse numa puta e ele não vem Engraçado Morre desgraça Ah tá, e cê vem aqui me atrapalhar Tava um zumbi, hein Mano, tem muito zumbi comigo aqui É não, acho que ainda tá tipo na metade do round, mas... Tem o boss também, vou cair quase Quase Exterminei que sua voz Olha esse Lugero ou Nero, velho Zero downs Quarenta e seis Morra Fala demais Mano, eu juro, eu nem vi ele caindo Eu vi pelo scoreboard Cê falou zero downs, eu apertei scoreboard Olhei pro zero, ele ficou um Caralho O exato momento que eu olhei pro zero, ele ficou um Calma que eu tô indo, não matem os zumbis, hein Tentei não matar, eu tô indo Foi mal o dinheiro Eu não queria te derrubar Caralho, tomar no meio do cu, hein Deu muito ziqueiro, hein Meu Deus do céu, o negro deu pra falar de mim Ai, os zumbis Tô chegando Tem bala, mano Eu falo que cê perdeu tudo, né Perdi nada, tô com aftertaste Ah, cê tava de aftertaste? Aí sim, garoto Já reviveu? Já, já, já Troca de câmera aí, soncente So why you erased my Hihi Ai, carai Essa foi foda Cara, assim Não, duas vezes e um round, né Me dá um like sempre, por favor, amigo Foi muito engraçado É verdade Olha, a gente tá com zero e dá pra cair Caralho Man, foi muito engraçado Que ele falou Eu fiz com o scoreboard do zero foi pro um, véi Foi preso Eu bati o olho no zero foi pro um Você, você e eu, aberrações Muito engraçado essa Acabou aí Nossa Acabou sim É, aqui comigo não tem ninguém nenhum Tem alguém, colono? Não Não, tô com os dois últimos, beleza Tá, voltem pelas posições que eu tinha colocado vocês lá nas válvulas Peraí, peraí, traz um zumbi que eu quero matar primeiro Não, traz um zumbi que eu quero matar, calma sua boca Caríssimo A asa, a asa não tá pronta porque a gente não fez o bagulho, pode crer Bom Olha o Dragon Lord aí Tá, cuidado com o zumbi, o zumbi vai pra alguém aí, hein Tem dois, inclusive É, Su7, a parada é a seguinte, eu já tinha explicado pro pessoal se tinha ido mijar lá Assim que eu ativar a parada lá embaixo, o gerador Em alguma das válvulas vai ficar uma luz verde Se você olhar pra válvula aí, em cima do circulozinho onde tem os números Tem uma, tem uma lâmpada, exato Ela vai ficar verde em algum lugar Eu tenho que saber qual que ficou verde, vocês me avisam Se não ficar em nenhuma de vocês, vai tá na que eu vou ter que cuidar E aí, assim que ficar verde, eu vou olhar uma tabelinha aqui com uma sequência de números E aí eu vou falar pra vocês qual o número que vocês tem que colocar na válvula de vocês A tua tabelinha não tá no monitor, tá no papel, né? Tá no monitor, no meu monitor secundário, inclusive Tá, já tá no secundário, tu não vai precisar da alt tab, né? Não, eu vou precisar da alt tab pra abrir, mas relaxa, como eu não tenho zumbi dá tempo de eu fazer Porque não tem como abrir a tabela certa, eu preciso saber qual que é a luz verde, onde tá a luz verde pra eu poder abrir a tabela, entendeu? Não tem como abrir a tabela agora E aí, pra trocar o número da válvula, é só apertar o F nela, mas só troca o número quando eu falar, tipo Eu trocar o número com um zumbi aqui, vai ser, tem dois zumbis comigo aqui, mano Leva pro colono lá, o colono tem espaço O colono tá ali no tank factory, leva lá pra ele Espera, não dá tempo Se quiser mata um Não, tem dois zumbi Não, tem dois zumbi, cuidado Pelo amor de deus, colono Melhor até deixar os dois Quando você voltar pro teu lugar, você avisa, Ludgero Quando o colono estiver pronto também, avisa Eu tô pronto, só falta Ludgero Tá pronto? Sou 7 também? Tá, ativei Acendeu azul Colono? Não tem luz nenhuma Não tem luz na sua válvula? Luz verde, luz verde Ah tá, beleza, ótimo Então o verde é aí, ok Você tá na tank factory, tá? Deixa eu minimizar o jogo aqui rapidasso Fica girando pro zumbi Não, não pode sair daí, fica aí Eu posso matar o zumbi? Não Nem fudendo Calma aí Onde você tá, tank factory? Tá Luz verde na tank factory E o bagulho no dragon command Então É, tá Colono, você vai botar a sua válvula no número 1 Como é que eu faço? Vai na ela e aperta, velho Aperta Vê qual número que ela fica Tá, entendi O negocinho, a setinha ficou em qual número? Tem que deixar no 1 Calma Tem que deixar no 1, calma Calma que eu tenho que fazer a volta com o zumbi Eu tô com o zumbi Tem que ser rápido Tem que ser rápido? Vai Ai meu deus Tô chegando Tá Tá no 3 Então bota no 1, aperta mais uma vez que vai pro 1 Vai pro 1 Aí, beleza, tá Vou botar aqui no 1 também Ahn Calma Todo mundo vai ter que botar no 1 inclusive Nossa, eu nunca vi uma válvula desse jeito Mas não ainda, não ainda Ninguém mexe ainda Só quando eu falar Tá, eu já tá no 1 Seu já tá certo, é Seu já não precisa fazer mais nada agora Pode só circular com os zumbis Ahn Agora é o Sou 7 Sou 7, bota a sua no 1 A minha já tá no 1 já Ótimo 1 Beleza, já deu então Quer dizer, é pra ter dado pelo menos Deixa eu ir lá checar Deixa eu ver se deu Agora a gente vai lá pra válvula do Dragon Command Ahn Não deu Todo mundo tá com a válvula no 1, vocês tem certeza? Deixa eu olhar Não, aqui tem que botar no 1 também Não, mentira, aqui não tem que botar no 1 É a setinha menor Que tem que ficar no 1, não é? Não, é a bolinha Tá vendo que é uma bolinha? É a bolinha A bolinha tem que ficar em torno do número 1 A minha não tá A minha não tá A minha não tá Quando você virar A bolinha vai ficar O número vai ficar dentro da bolinha É O número vai ficar dentro da bolinha do ponteiro Ahn Tá, entendi Sim, é, já tava no 1 Já tava no 1 É, o seu tá no 1, tá certo Deixa eu ver o do Colono O meu não tá Eu não sei mais onde é o meu Achei Nossa, eu nem vi que tinha uma bolinha É pra tá no 1 Vê se não tá no 1 Ah, o do Colono tá certo também O meu tá no 1 Será que essa tabela tá errada? Essa tabela nunca teve errada na vida Tu levou um dos zumbis, Rache Problema Eita, o zumbi veio em mim Ninguém avisou Eita Tecnicamente eu avisei Quase eu avisei Puta, foi aqui O zumbi veio atrás de mim Eu passei por você Eu nem me toquei É, a válvula não saiu, cara Tem alguma coisa errada Ou o número tá errado Ou Ou sei lá Ah, vamos fazer de novo No próximo round Dá pra ver Deixa eu ver Eu não sei se tem que esperar virar o round Ou se dá pra fazer já nesse Eu vou até checar De repente não foi que o Colono demorou Um pouco Sei lá Não, eu acho que não Não tem nada a ver O site tá certo também Deixa eu ver se eu fiz errado Mas acho que não Tá no 1 aqui Será que a tabela tá errada, mano? Essa tabela nunca esteve errada antes Todas as vezes que eu fiz easter egg Eu segui essa tabela e deu certo Que eu nunca vi também Nenhuma vez de ter que colocar o mesmo número em todas as válvulas Ué Calma aí A luz verde tá no departamento store Colono Hã? Hã? Meu Deus do céu Não acredito, Colono Como assim? Agora que eu fui me tocar que a... Como assim? Meu Deus Nossa, eu vou lá checar Colono é muito daltônico Colono é muito daltônico Moleque escroto esse tal de Colono Viu, gente? Não acendeu luz nenhuma no meu... Calma, fica girando com os homens Esse é o profissional do sexo aí, mano, caralho É... 5 reais pra fazer caridade pra isso aí, velho Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu Pior que a galera deve ter spamado no meu chat Porque eu não me toquei Eu saí só ativando, tá ligado? Eu não vi que a luz verde tava ali O Colono falou que tava com ele E eu só fui ativando Esse cara 2016 você confia no Colono Mas tem uma luzinha verde ali, eu juro que tem, gente Ah... Calma aí, deixa eu botar aqui no... Talvez dê tempo ainda, vamos ver Aqui vai pro 2 Ah... Colono, bota o seu no 3 Agora o meu tá azul, gente Juro, o meu não tava azul antes Bota o seu no 3 Bota o seu no 3 Vou botar o meu no 2 aqui, vamos ver 3 2 Ah... De repente até deu tempo Acho que eles facilitaram o espaço do easter egg E era pra ter acabado o tempo Eu tava no 3 Eu não mexi em nada, não O meu tá no Ludier Não, o seu... O seu... O seu... O seu 7 do Ludier era pra ser no 1 mesmo Vem, Hatch, agora tem uma luz azul acesa em cima do meu bagulho E antes não tinha Tu viu que não tinha uma luz azul? Ah, deu certo, deu certo, deu certo É, eles facilitaram o espaço do easter egg Ótimo, consegui Só pra explicar, tipo, como é que funciona esse passo Pra quem de repente não entende Tipo, existem 6 válvulas no mapa Dessas daí Uma dessas válvulas já vem com um cilindro Só que ele tá preso Então o que a gente tem que fazer É colocar os números certos nas válvulas Pra fazer o ar passar por todas elas Até chegar na válvula que tem o cilindro E soltar o cilindro pra gente Que é o que a gente precisa pra continuar o easter egg E aí cada partida isso muda E pra gente saber qual que é a válvula ponto de partida A válvula inicial Tem que ver qual que tem a luz verde em cima E aí, baseado nisso, eu olho a tabelinha E descubro qual que é a ordem que tem que se colocar Bom, peguei o que eu precisava Olha que eu minimizei o jogo Meu jogo tá meio... Com drop de frame Deixou... Pode todo mundo sair da válvula Vem todo mundo aqui pro Dragon Command Aqui Sei até onde é Tô levando um amigo aqui junto Tchau 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 Tchau